E é a hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e hoje a gente trouxe um pouquinho da fábrica dos óculos domiciliar para vocês. Toda semana a gente fala aqui, não é Gustavo? Quem está impossibilitado de ir à loja, a fábrica dos óculos vai até você, seja no seu trabalho, na sua casa, tendo a receitinha em mãos a fábrica dos óculos vai. E vai com um mix de produtos enormes. Hoje eu vim te apresentar minhas meninas. Olha aqui, adorei tudo isso. A gente tem vontade de sair correndo com a tua bandeja, dessa vez você correndo com a mala. Eu tenho até pena de mostrar para os clientes quando eles levam os óculos mais lindos da loja. Eles correm os mais bonitos, vocês sabiam? Olha aqui, ó. Que atitude, né? E tu sabe, Gustavo, que o óculos de grau, ele vai estar muito em evidência. Os últimos desfiles da Chanel, da Mil Mil em Milão, apresentaram o óculos de grau como um acessório de moda nas passarelas. Começando, né? Olha aqui. Gente, os modelos são todos incríveis. Para aquela pessoa assim que quer passar uma personalidade, atitude, não é, Gustavo? O óculos, ele é uma extensão também da nossa imagem pessoal, não é? Então, ele diz muito de quem a gente é. Olha, cara. Deixa eu ver. Olha a câmera mais linda, assim. Ah, que luxo isso aqui, hein? E esses aqui são todos Monzon. Monzon, gente, é a marca própria da fábrica dos óculos, que tem um preço único nas suas armações, que é... Essa aí, elas têm um precinho um pouquinho mais, né, que... Essa é Tatum, um material de super qualidade. Essa aqui, ela tá R$487,00. Meu Deus, olha aqui, ó, gente. Vale, né? E fora isso, a fábrica dos óculos está com uma promoção super especial de lentes em dobro. Quem compra lente em dobro, ela ganha a segunda armação de presente da fábrica dos óculos. Olha esse verde. Eu tava dizendo pro Gustavo que eu tô, assim, com uma tendência pro verde. É, o verde esse ano tá... Ah, gostei demais, Gustavo. Uns que eu amei também são esses aqui, ó, gente. É, os com clip, né? Esses aqui, eles são com clipom. Perfeito pra gente dirigir, pra usar em lugares abertos, ó. Quando a gente fala em clipom, é isso aqui. Tu tem dois, um, não é? Esse aqui, vocês têm vários modelos em clipom, não é, Gustavo? Eu adorei esse aqui, ó. Eu tenho já os meus preferidos, que é este, ó. Show, né? E, sabe, agora ele vai se surpreender, porque ele sabe que eu sou do redondo, só que eu vou vir com uma proposta quadradinha. Ah, é bonitíssima. Adorei esse aqui. Olha aqui. Lindo, né? Legal. E o Gustavo trouxe também óculos masculinos. Aqui tem um monte de óculos masculinos em alumínio, ou seja, são mais leves e mais resistentes, não é? Quando a gente fala em mais leve, qual é que é a importância do óculos mais leve? Pra quem usa óculos o dia inteiro, ele acaba pesando aqui, não é, Gustavo? E o óculos mais leve, ele te dá aquele conforto, não é? É isso aí. E mais tem esportivos também, né? Esse é o... agora tu prova. É, é um alumínio. É masculino. Ó. Gostei. Bonito, né? Bem bonito, Gustavo. Tem um azul também, bem bonito ali, né? Pois é, os homens gostam de óculos azul, né? Gostam de azul. Porque o azul marinho, ele tira, sai do preto, mas ele continua... E fica uma cor de salé. Passando aquela sobriedade, não é? E combina com tudo também, não é, Gustavo? Olha esse aqui, né? Pra aquele que gosta de um óculos mais discretinho, né? Dourado. Esse aqui, ele tem a parte de cima só, não é, Gustavo? Fidinário embaixo. Gente, o Gustavo me disse que ele vai nos seus clientes com umas três malas dessas. Então, a opção é que não falta na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que já está há tantos anos no mercado, com especialistas em ótica, técnicos, atendendo, não é, Gustavo? E a gente tem uma confiança, assim, 100% na fábrica dos óculos, na responsabilidade do atendimento deles. E, claro, na condição que é maravilhosa, dez vezes, não é? Dez vezes, desconto a vida. A rapidez de vocês, porque vocês têm laboratório próprio. Lentes com inteligência artificial. Lentes com inteligência artificial eu tenho. E ela é maravilhosa. E mais que a pessoa quer, né? Mais nada, né? Só ser atendido em casa, diretamente, pelo Gustavo. Gente, a fábrica dos óculos fica na Berlim de Encontro com a Nova Iorque. É uma quadra da Benjamin Constant. E como nós falamos no início da matéria, você pode chamar a fábrica dos óculos na sua casa ou no seu trabalho, através do atendimento domiciliar. Semana que vem tem mais.